Você está, é só para você adaptar, porque às vezes a gente lê aqui, parece que é um negócio que está tão distante de nós, então Paulo fala o seguinte, se eu quero ter autoridade de Deus sobre a minha vida, eu tenho que jogar a imaturidade fora, e entender que não cabe mais no meu estilo de vida, certo? Atitude de menino, tem coisa que é para mim, e o que é para mim, eu tenho o direito, tem coisa que não é para mim, e o que não é para mim, não é, e acabou, é assim que funciona, não dá para viver com pirraça, não dá para viver com questões, falando qualquer coisa, não dá, por quê? Porque a maturidade chegou, e mandou a imaturidade embora, quem governa a minha vida é Deus, é assim que funciona, quem governa a sua vida é Deus, então nós já tivemos período de menino? Sim, já tivemos, mas isso, mas eu amadureci, e quando eu amadureci, a primeira coisa que eu mandei, foi a infantilidade, embora, não entendeu? Você vê homens, que parece o Peter Pan, na terra do nunca, não quer crescer, quem é o Peter? O Peter é um, conhece a história dele? É um homem, que não quis, crescer, e que quer ficar na ilusão da terra do, nunca, como um, menino, isso, dá uma olhada aí, no Santo Varão, isso, presta atenção, às vezes você vê irmã na igreja, me perdoa, não estou fazendo isso aqui, usando ninguém que eu estou falando, tem irmã que eu vou falar para você, você olha, ela parece uma menininha de 13 anos, vem vestidinha, ô dona, a casa caiu dona, se ela não viu o dilúvio, mas pisou na lama, pare e pense, maturi, o cara é casado, mas acha que é, o Dom Juan, entende? basta ver uma mulher bonita, que ele entra em modo conquistador, eu acho o maior barato quando eu vejo, eu falo, entrou, 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 eu tenho um amigo que é só chegar, quando eu vejo, eu estou com ele em um ambiente, que chega uma mulher bonita, é imediato, parece que já está assim, tem um sensor, o cara já muda, ele já muda o tom de voz, uma vez ele ficou tão romântico, que quase que eu beijei, ele, você consegue entender? eu preciso, que a igreja entenda, sabe, que todos nós, eu falo isso para mim em primeiro lugar, precisamos entender que o tempo de menino foi embora, não dá mais para ser menino, nem menina na fé, não dá mais para falar como menino, não dá para pensar como menino, nem como menina, não dá para agir como menino e menina, nós estamos chegando em uma reta final, onde a seleção inevitavelmente está sendo feita por si só, é assim que funciona, eu vou me fazer,